Ontem eu tava na loja de brinquedos, né, escolhendo os brinquedos pras crianças, e aí eu cheguei pra pessoa e falei, ó, a menina tem tantos anos, aí primeiro eu fui ver o dela, aí eu queria algo relacionado que ela gosta, a gente olhou, 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 aí eu escolhi ir lá e pronto. Aí depois foram pros meninos, pro menino, e aí eu escolhi o dele, aí ela olhou pra mim assim, ela tinha perguntado o que que eu queria dar e pra quem que eu, assim, a característica, né, tipo, aí eu falei, ó, é pra doação, são duas crianças pra doação. E aí no final, quando eu escolhi tudo, ela virou pra mim e falou, bem assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo pessoas que vêm comprar presente pra doação e que não liga pro preço. Todas as pessoas que vêm aqui chegam pra mim e falam, bem assim, ó, é pra doação, eu quero no máximo cem reais.